Bom, eu estou aqui hoje de novo, que é para fazer essa maquilhagem que vocês estão vendo. É uma maquilhagem que pode ser usada durante o dia e também pode servir já de uma preparação para uma maquilhagem noturna. Bom, então eu tenho a pele já toda pronta, toda preparada para receber a maquilhagem. Eu usei o primário de base da Mary Kay, usei a base Beige 2 também da Mary Kay para pele mista-oliosa, usei o corretor número 2, é a Beige 2. Eu no vídeo anterior que eu ensinei a fazer preparação da pele, eu usei a Beige 1, mas achei ela muito clara para a minha pele. Então passei a usar a Beige 2, que está uma tonalidade um pouquinho mais próxima do meu tom de pele. E usei também a caneta iluminadora da Mary Kay, é a número 1, e por cima disso tudo apliquei a base em pó Ivory 2 da Mary Kay, tá bem? Então é assim, agora eu vou preparar mesmo o olho. Eu vou usar, se eu achar, eu vou usar, claro, sim, vou usar primeiro um lápis, que é lançamento da Mary Kay, ele é um branco, tá bem? Eu vou aplicar ele por toda a pálpebra móvel, ele tem um brilhozinho, tá bem? Só que é um brilho muito suave, ele parece que é um glitterzinho muito suave, e que pode também ser usado durante o dia, não tem problema. Claro que não podemos exagerar, né? Se fosse para a noite, podia, assim, reforçar várias vezes. Esse lápis, a vantagem dele é que você pode usar ele como iluminador. Posso aplicar embaixo da sobrancelha e também no canto do olho, tá bem? No canto interno do olho. Ok, agora eu vou usar... Isso tudo está uma confusão, porque já acabou a bateria umas 500 vezes, e eu tive que ir espalhando os produtos. Mas já está tudo no lugar. Vou aplicar com o pincel mais compacto, mais fechadinho, para esfumar. Vou aplicar, deixa eu só ver o nome da sombra. É a Sweet Plume, da Mary Kay, que é este vinho. Tá bem? Eu vou aplicar só no côncavo. Olha lá. Está aqui, meu ossinho. Eu vou aplicar só aqui. Se quiser, pode passar o dedo, ou pode pegar um pincel para esfumar um pouquinho mais solto, como... Deixa eu abrir, assim. Vou levar com a capinha. Posso usar este daqui, que é um pouquinho mais solto, mas é para deixar o esfumado mais aberto, tá bem? Mas eu posso primeiro aplicá-lo e depois só dar o acabamento. Ou com o dedo, também. O dedo, na verdade, ele ajuda muito, sabe? Há pessoas que conseguem fazer toda uma maquiagem só com os dedos, só aplicando os dedos. Não usamos pincéis. Mas eu, como sou doida por pincéis, uso eles todos. Mas o acabamento eu sempre faço com o dedo, porque parece que você está retirando o excesso de produto. Que tal? Esse dedo está um pouquinho dentro, vamos aumentar. E eu, às vezes, começo a falar baixo, né? É o problema do vídeo. Eu não estou acostumada a falar com o vídeo. Ou seja, fala comigo. Porque praticamente estou falando comigo. É um vinho muito suave. E que deixa o olho lindo. Agora, com o pincel chanfrado, eu vou aplicar a Coal, que é o preto. Acho que eu deixei baixinho. É a Coal. Mas vou usar uma técnica que é muito fácil. Tá bem? Eu vou fazer... Vou acomodar o pincel. Embaixo do ossinho e vou só... Esfumar ele pra cima. Olha lá. Acumoda e barra e pra cima. Essa é uma técnica que eu uso muitas vezes. Não fica uma guilhagem carregada pro dia. E fica muito suave. Fica muito bonita. Vamos lá no outro olho agora. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Porque eu não sei... Se eu estou enquadrada na câmera. Espero que sim. Não fica bonita. Aí, esfuma. Não é... Ops. Pode passar o dedo. Aqui é só mesmo pra ficar um escuro. Mas... Marcando o côncavo. Eu acho que fica muito bem. Pra quem tem a pálpebra descaída. Isto é uma beleza. Porque realmente eleva o olho. Parece que... Que dá um... Um up. Nos olhos. Eu acho que fica muito bem. Que tal? Super suave. Super, super, super suave. Se quiser mais vincado. Pode deixar o risco aqui embaixo. O risco do preto. Pode deixar. Se não quiser. É só esfumar. Vou deixar aqui na caixinha abaixo. Onde tem as informações. Vou deixar todos os produtos que foram usados nessa maquilhagem. Tá bem? Quem tiver interessado em saber mais sobre os produtos da Mary Kay. Pode entrar em contato comigo. Depois disso. O que que eu ainda posso fazer? É usar a cristaline. Eu posso fazer uma iluminação. Então... Rente... Só aqui em cima, olha. Rentezinho a sobrancelha. É só pra dar também... Uma levantada. Eu estou levantando o meu olhar hoje. Literalmente. Eu agora vou usar o lápico. Tá bem? Esse é o ametiste. Ele é também um roxinho. Ele é assim. E aí Obrigado. 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 O olho está quase pronto. Agora, para finalizar o olho, está tudo caindo aqui, vou usar a máscara ou o rímel da Mary K, é o Ultimate que eu uso, ele alonga o cílio, já que o meu é tão ralinho, ele dá uma alongada boa e tem uma boa pigmentação esse rímel. Faz a diferença, não é? Eu vou deixar assim, porque no caso seria uma maquilhagem que eu poder usar durante o dia ou uma tarde, não é carregada. Posso usar tranquilamente essa maquilhagem, porque no próximo vídeo, como eu já disse, eu vou fazer a continuidade, se surgiu alguma festa, alguma coisa assim, vocês já estão preparados e já podem dar uma incrementada na maquilhagem. Blush, vou usar, na verdade eu não vou usar o blush, eu vou usar este pó bronzeador da Mary Kay, como blush, porque hoje eu estou com vontade de passar um castanho. e o meu castanho é muito escuro e eu estou muito branquinha, daí eu vou ficar muito, tá bem? Lembra sempre, biquinho, para marcar o nosso ossinho da bochecha. Como é boa bronzeador, já podemos também tomar. Uma incrementada. Vou aplicar só o gloss, este daqui é o Pink Diamond da Mary Kay. Eu uso muita maquilhagem da Mary Kay, para já porque sou consultora, sou consultora de beleza da Mary Kay. Mas os produtos são ótimos, são de excelente qualidade. Eu sou apaixonada por todos os produtos da Mary Kay, desde a linha de tratamento, de corpo todo, de rosto, quanto a maquilhagem. E é uma maquilhagem que não me causa reação alérgica. Então, eu uso muito os produtos da Mary Kay. Portanto, vão ver muitos produtos da Mary Kay por aqui. É isso. Então, volto a seguir no próximo vídeo com o complemento para uma balada noturna. Até já. Tchau. 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 Tchau.